É uma satisfação muito grande ter, ao fim de 20 anos na Câmara, que causam sempre algum desgaste no poder, termos a maior porcentagem eleitoral sempre. Tivemos também um maior número de juntas de freguesia eleitas pelo PS e, portanto, é uma grande satisfação. Mas, ao mesmo tempo que é uma grande satisfação, é também uma responsabilidade. É uma responsabilidade porque receber este número de votos vai exigir que haja cada vez mais trabalho, cada vez mais dedicação. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, aos berresões que me confiaram esta vitória tão expressiva e quero lhe dizer que saberei honrar a confiança, a grande confiança, que me manifestaram neste acto eleitoral e quero estar à altura desta responsabilidade para unir os berresões, para unir cada vez mais os berresões, para ser o presidente de todos os berresões, para juntos fazermos crescer cada vez mais Montalegre, para desenvolvermos a nossa terra, para trabalharmos muito, muito pelo progresso, pelo bem-estar da nossa gente e pelo desenvolvimento de Barroso. Em relação à vitória histórica do Partido Socialista na Junta de Freire e a de Montalegre? É uma vitória realmente histórica. O PS nunca tinha ganho a Junta de Montalegre, ganhou esta Junta de forma convincente. Foi um grande trabalho do Moraes e da equipa da Junta, da Goreta e do Zé Monteiro, mas também dos outros elementos, que realmente transformaram Montalegre. E acho que Montalegre não se vai arrepender, porque tem agora uma Junta de muita dedicação e que quer fazer muito por Montalegre. E eu dou os parabéns ao Moraes, dou os parabéns também à gente de Montalegre que soube fazer esta escolha inteligente, mas agora permita-me também que deixe aqui os meus parabéns. Os parabéns a todos os concorrentes. Todos os concorrentes autárquicos merecem os parabéns, porque quem se dispõe a ser candidato num ato democrático merece os parabéns. Mas quero deixar as minhas felicitações, evidentemente, a todos aqueles que ganharam e que foram vencedores nestas eleições, particularmente àqueles que me acompanham nas Juntas de Freguesia, na Câmara e na Assembleia Municipal, em todo o Conselho, porque foi um resultado que fez uma cobertura histórica do Conselho. O PS pode dizer que ganhou em todo o lado, tirando a freguesia de Cermos, Montalegre podia ganhar todas as freguesias. Foi, portanto, um resultado excepcional, fruto de um trabalho e de uma dedicação que vamos continuar a ter. Porque eu disse que nós queríamos estar aqui mais quatro anos para trabalhar muito por Barroso, para continuar a desenvolver a nossa terra e eu asseguro que vamos trabalhar com muito afinco, vamos continuar a unir os Barrosões e vamos também garantir que cumprimos as nossas responsabilidades e cumprimos as promessas que nós fazemos. Portanto, estamos aqui para, a partir de amanhã, começar a trabalhar para um novo mandato que é muito exigente, mas que vai trazer muitas coisas boas para os Barrosões. O resultado está muito longe daquilo que era expectável. É um mau resultado, temos que assumi-lo com frontalidade. Nós apresentamos ao eleitorado um bom projeto, nós temos confiança no projeto que apresentamos. Achamos que fizemos uma boa campanha, tínhamos ideias inovadoras para construir um melhor futuro para as Barrosões. Colocamos esse projeto a sufrágio, o eleitorado pronunciou-se e não foi de acordo com esse projeto. Nós, agradeço também o apoio de todos os PSDs e CDSs e todos os outros que também nos apoiariam, não sendo o efeito dos nossos partidos, da coligação, e tenho a dizer a eles que nós estaremos cá para também defender as nossas ideias e aquilo que nos propusemos daqui para a frente. O trabalho continua e continuará a partir de amanhã. Há novos objetivos e o trabalho tem um sentido de continuação. Nós continuaremos a defender os interesses e os direitos dos Barrosões, é para isso que nós também elegeram, não é? O que falhou terá sido muita coisa. Iremos seguramente fazer uma análise dentro de uma semana. Vamos primeiro pensar bem as coisas, vamos descomprimir e vamos analisar as coisas, como deve ser. Claro que eu podia dizer aquilo que disse há quatro anos e há oito. Pelo menos, se o Sr. Presidente da Câmara confirmou, veio muita gente fora que gosta dela e que apostou nela e veio dar-lhe a vitória. Não posso fazer mais do que reconhecer a derrota, que é uma derrota pesada, mas quero também dar os meus parabéns a todos aqueles que trabalharam connosco, em especial a Duarte, que foi incansável, que não era por acaso que eu dizia que ele era uma aposta para o presente. Será agora também uma aposta para o futuro, se ele quiser, e seguramente ter um futuro brilhante nesta terra, se ele quiser, porque vai ser reconhecido, porque ele tem de facto muitas qualidades. E só quero é que, de facto, ele não desista, porque não foi por acaso, não foi um candidato de recurso. Eu sempre disse que o PSD teria sempre candidato. Queria, era que fosse o melhor e aquele que tivesse mais possibilidades de ganhar. E, na altura, entendemos que era ele, porque, em último recurso, o Presidente da Comissão Política, para o bem e para o mal, tem que assumir as suas responsabilidades. Portanto, o Duarte nunca foi um candidato de recurso e espero e reafirmo que se mantenha nesta luta, que irá seguramente fazer quatro anos como vereador e vai ganhar a experiência que será necessária para o combate político, que virá depois. E, da maneira que eu o conheço, acho que ele não vai baixar os braços e que vai ser oposição desde o primeiro dia até o último e espero até ganhar a Câmara também. Relativamente ao PSD, depois nós vamos analisar as coisas. Quero também agradecer ao Acácio, do CDS, que fez, foi incansável, ele acompanhou-nos sempre e não poderíamos fazer mais. E hoje todos vimos gente que nunca tínhamos visto, em algumas mesas de boto, volto a dizer, o Sr. Presidente da Câmara, pelos vistos, eu não ouvi o discurso. Mas já me disseram que confirma que vieram aviões, que vieram autocarros. Eu espero só que essa gente tenha vindo, porque, de facto, gosta mesmo do Presidente da Câmara, gosta mesmo deste Conselho e acha que assim é que está bem e que tenham vindo à costa delas. De resto, a democracia é assim mesmo. Temos que honrar os vencedores, temos que aceitar o que o povo decidiu. Não estamos satisfeitos. Seguramente que não. Não poderia dizer outra coisa. A vida continua e já agora também, em termos pessoais, eu vou fazer uma análise, se vale a pena, continuar a tentar fazer algo de bom. Não por mim, mas pela minha família, pelas outras pessoas, porque foi sempre isso que me moveu. Eu não tenho nenhuma obsessão pela Câmara. entendo e entendi que, desta vez, seria o Duarte, que poderia fazer um grande trabalho por esta terra. O povo assim não entendeu. Vamos ver porquê e é que estaremos no futuro, provavelmente, ou dentro ou fora, da política, mas sempre a fazer política. Bem, em relação à Junta de Freguesia, não tenho comentários a fazer, porque não sou votante na sede do Conselho. Em relação à Câmara, era, conforme eu dizia, o previsto ia acontecer, a máquina trituradora e demagógica do PS venceu as eleições, como estava previsto já, portanto, não me enganei muito em relação àquilo que eu disse da última vez na entrevista efetuada na Rádio Montalegre. É pena, os Barrazões perderam, ganhou o PS. É pena porque exigia-se que houvesse uma menos bipolarização, que houvesse muito mais, portanto, já sabemos que o PS e o PSD são normalmente nestas regiões, nas regiões do interior, os partidos mais votados, outros países são insignificantes, por assim dizer. O BE é a segunda vez que concorre. Aliás, no Distrito de Vila Real, nas últimas eleições autárquicas, só o Conselho de Montalegre concorreu, que foi opositor, e desta vez acho que foram três, se não me engano, acho que foram três. Portanto, é naturalíssimo que esta máquina, que já está, e que vai ser enforrujada em breve, não é? Porque a gente tem esperança sempre, que esta máquina, é naturalíssimo que esta máquina tenha ganho as eleições, sobretudo porque, pronto, o PSD, não tinha, não trabalhou, talvez o suficiente, o candidato é um excelente rapaz, conheço o rapaz, sou amigo dele, como sou amigo dos outros, mas não tinha, como eu disse, qualquer hipótese de vencer as três eleições. Em relação, porque eu ouvi muito pouco ainda em relação às freguesias, nas freguesias do Conselho, em quase todas, o PS, penso eu que em quase todas, o PS venceu. Pronto, há algumas surpresas, não contava verdadeiramente que, em algumas freguesias, o PS ganhasse, mas também é normal, é a onda, que eu disse, tritura da lei demagógica, da campanha do PS. Vamos esperar que, em futuras ocasiões, as pessoas, pronto, atendam mais aos pequenos partidos, para que haja, de facto, um equilíbrio maior nas assembleias. Havia pessoas que não contavam com este resultado, principalmente a nível da Câmara. Eu penso que o Partido Socialista que tinha tudo controlado. Em relação, que eu tinha apostado mais, por exemplo, para a CDU, para a Assembleia de Freguesia, penso que o PPD e o PSD, que não estavam a contar ser derrotado. Embora estivesse a contar que... ganhasse por menos, ganhou nas outras eleições. É preciso ver que, desde o 25 de Abril, nunca houve uma junta freguesia ganha pelo Partido Socialista, não é? Houve uma junta freguesia, foi... que teve uma espécie de comissão administrativa, que era pelo João Cinzas, e depois, a partir daí, começou o presidente da junta pelo Sr. Roque, o Manal Domingos Lopes, e Hernando Duarte, até hoje. É, de facto, foi uma reviravolta na junta, era só Montalegro, mas, pelo que eu ouvi dizer hoje, também penso que o Partido Socialista ganhou a maioria das juntas, as juntas maiores do Conselho, não é? E isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer, quando digo que quer dizer alguma coisa, é isto. Há um bloco central, que é o Partido Socialista e o PPD e o PSD, que dominam o Conselho todo. E os dois têm a maioria das câmaras. Há quatro anos, a maioria das câmaras, quem tinha mais câmaras era o PPD e o PSD. Agora, neste momento, nas sondagens, vai o Partido Socialista à frente, embora ainda falem apurar oitenta e pico de câmaras. Mas, o Partido que pertence à CDU já vai com 19 câmaras, quer dizer, e tem 29, e, portanto, eu até estou convencido que a CDU, a nível de câmaras e de juntas freguesia, ainda vai ter mais do que teve há quatro anos. Contrariando o que foram as eleições nestas eleitivas, em que o Bloco de Esquerda e o CDS-PP ultrapassaram a CDU, mas a CDU ainda consegue cativar as pessoas, ainda consegue ter câmaras à frente e câmaras importantes, como Setúbal, Almada, Évora, Beja, Alcáceres do Sal, portanto, N de câmaras, não é? Portanto, nesse aspecto, não poderei dizer, a única coisa que posso dizer é o seguinte, tenho a dar os meus parabéns ao professor Fernando, porque, de facto, nós temos 5, 40, quer dizer, eu não posso estar a dizer que pronunciei do mesmo partido do professor Fernando, que tenho que estar contra ele. Eu sei que ele tem feito bastante pelo Conselho de Montalegre, eu o conheço bem do distrito de Vila Real e de Bragança, porque corro muitas vilas por ali e vejo, a Vila de Montalegre é uma vila bonita e, portanto, e tem trabalhado, eu vejo em aldeias, mesmo se em alimentos têm feito. Agora, eu volto a repetir o que tinha dito antes, em relação a oposição, a oposição, a oposição, se quiser ser forte, não pode estar a trabalhar como tem trabalhado, quer dizer, não pode ir por questões, vão sempre questões pessoais, vão sempre por, não gostam das pessoas e, por isso, é que eu digo que esta junta freguesia, por exemplo, ele lançou a junta freguesia de Montalegre que o Armando Duarte se calhar perdeu porque nunca quis um diálogo com a Câmara de Montalegre e hoje as juntas freguesia, pronto, eu volto a repetir, hoje as juntas freguesia sem o apoio de uma Câmara Municipal não podem trabalhar porque não há dinheiro para as juntas freguesia. A Câmara Municipal Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.